...pelo camping da Campus Party 2011, e tem uma galera aqui que já está dormindo. Algumas arrumando as coisas. Esse é o grito que a galera vive dando. Um começa com o up, aí de repente todo mundo está fazendo up, up. E a Campus Party inteira fazendo up. Agora eu estou indo em busca do meu roupão e da minha toalha de banho. Vamos ver se tem ainda, que eu não peguei. Vocês já sabem onde pegar? Não. Vocês vão sair? Não tem a entrada do restaurante? Olha o tamanho disso.